E aí galera que acompanha meu canal, tudo de boa com vocês rapaziada? Aqui está tudo de boa, aqui quem fala é o Pret Peça, começando mais um vídeo, dando continuidade na nossa armadilha aqui hoje, ó, as duas, os dois covas aqui, aquele que eu ensinei a fazer é esse daqui, e esse eu fiz um modelo diferente, eu fiz mais furo nele, tá? Então aqui eu vou estar colocando, que nem eu falei pra vocês, eu vou estar utilizando quirela, ó, o encheio de quirela aqui dentro, colocar bastante quirela aqui, colocar quirela no outro, estamos em um local aqui na Esplanada, que é o famoso novo centro da cidade, né, tem uma agoinha aqui com uns peixes aqui, levar a mão cova aqui e deixar e ver se vai voltar, vamos ver se a gente vai pegar uns peixes, só que o problema é que a gente vai deixar armado, mas às vezes pode ser que venha alguém e rouba a nossa armadilha, ó, pegar um pouco de quirela lá, ó, vocês podem ver que o peixe vai estar comendo, vamos armar ele aqui e deixar aqui e vamos ver o que dá. Deixar aqui mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, depois ele vem retirar ele. Ó, então o primeiro cova tá aqui, vou armar esse aqui, só que eu vou soltar a linha, jogar ele e deixar ali. Tomara que ninguém rouba a nossa armadilha, né, vamos ver. Ó, então. Aqui, pessoal, eu vou encher de água aqui, ó, porque senão ele não vai afundar. Aí, agora vai afundar. Então, tá enchido de água aqui, ó, água vazando. Só nós arremessar. Vai afundar. Afundou. Afundou. Vou deixar aqui armado e vamos ver, né. Torcer pra ninguém vir pegar ele aqui. Vou cortar a linha aqui. Outra vai armar naquela lagoinha de baixo ali, ó. Pra ter uma chance de alguém pegar, ela não consegue arrancar ele. Então. Tá armado um, agora vamos armar o outro ali. Se alguém pegar nossa armadilha e não arrependa, aí tem a outra ainda. Ó, covo também. Esse aqui é aquele que não tá furado, é o que tá todo cheio. Vou encher um pouquinho d'água, pra ele poder afundar. Aí, afundado. Vamos arremessar aí. Deixa lá mais tarde e volta a pegar. Deixar meio enrolada aqui a linha aqui. Deixar meio enrolada aqui. E aí, pessoal. Pegou uma xilapinha aqui, ó. A armadilha do prédio de pesto, ó. Mencionou. Ó. Olha os peixinhos lá. Olha aí, ó. As xilapinhas pegamos, ó. Acabamos de pegar as xilapinhas. Olha lá elas lá, ó. E é isso aí, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele likezão, ativa o sininho, se inscreve no canal e até a próxima, meus amigos. E aí, ó.